Atendendo ao pedido de vocês, hoje eu vou jogar Memes. Eu nunca vi esse jogo na minha vida, nunca joguei, mano, não sei nem do que se trata. Eu acho que tem a ver com Blocks Fruits, né, mano, só que de memes, meu. Então, eu vou jogar aqui pela primeira vez, espero que seja legal. Tá, ó, ele tem uma animaçãozinha aqui, ó, jogar, configuração, sair. Bom, vou ver aqui a configuração que tem, ó, modo rápido, música. Eu vou desativar a música aqui, porque eu já confesso pra vocês que eu não gostei muito. Tá, eu vou ativar de novo, ó, vamos ouvir a música. Não, eu não gostei, na verdade. Modo noturno, olha que legal, mano. E modo chuva, eu vou deixar tudo desativado aqui. E tem códigos, legais, legais, legal. Vamos nessa, jogar. Escolher equipe, equipe de cachorros, equipe de gatos. Puts, eu sou cachorro, hein. Ó, que legal. Nossa, olha o dash, mano. Que que é isso, velho? Nossa. Meu Deus do céu, eu não sei nem o que tá acontecendo. Bom, gostei. O que que é isso? Dog Boss. Esse aqui é o boss? Nossa, eles nem fizeram o cachorro, ele é só esse. E ele não me bate, mano? O que acontece? Ai! Meu Deus do céu. Bom, antes de eu começar a ver o que que eu preciso fazer aqui no jogo, eu queria pedir pra você deixar aquele seu likezão, se inscrever aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso, hein, mano. Trago vídeos aqui toda semana, vou tentar trazer todos os dias de novo. E aquele seu like me ajuda demais, mano. E pra ti é de graça, só clica ali, ó. Pim! Like. Perfeito, obrigado. Tá, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui, mano. Tem um pessoal dançando aqui, é um pódio, né. E o que que é isso aqui? Ponto de spawn definido. Que legal, tudo é cachorro e gato, né, mano? Que bonitinho. Tá, onde é que eu compro alguma arma ou sei lá, mano? Aqui, ó. Tem alguém aqui pra falar, ó. Poder aleatório. 10k. Meu amigo, quanto... Eu tenho um. Eu tenho um de dinheiro, meu Deus do céu. Ah, interagir. Eu só consigo comprar isso? Meu Deus, como que eu consigo? Quem que eu tenho que matar primeiro? Ah, aqui, ó. Obter missão. Deixa eu ver, o que que eu preciso nessa missão? Alvo diário de treinamento. O que que eu... Ah, eu tenho que bater nesses bagulhos aqui? Nossa, eu preciso ficar batendo até encher a barrinha. Meu amigo, isso aqui vai demorar, hein. Vamos nessa. Ah, eu tô terminando aqui de matar. Aí, ó. Finalmente, consegui. Terminei a missão. Ganhei 2k. 2,5. Ah, de boa, mano. Dá pra conseguir o poder rapidão, então, né. Vou pegar mais uma missão aqui. E agora que eu... Olha como é que eu fico, gente. Meu Deus, o que que é isso, velho? Por que que ele fica assim, mano? Com as mãos cruzadas. Legal, mano. Eu vou continuar aqui farmando um pouquinho pra eu conseguir um dinheiro pra comprar aquele poder. Já volto aí. Quando eu tiver dinheiro pra comprar o poder, eu volto, gente. Beleza. Terminei aqui. Consegui os meus 10k finalmente, mano. Nossa, é muito bizarro isso aqui. Eu não consigo aceitar que ele fica com as mãos cruzadas, velho. O que que tá acontecendo ali, mano? Tem alguém com a Ice? Nossa, a Ice nesse jogo aqui é massa, hein? Tem como voar pra cima? Não. Ah, pulando, né? Nossa, e o pulo vai muito alto, mano. Olha isso. É infinito? É infinito? Pula isso mesmo? Olha aqui, ele tá falando, ó. Pula os restantes. 77. Eu posso ir até o céu, mano. Ó, vou chegar em outro universo aqui. Meu Deus, mano. Eu vou descer aqui porque tá bugando demais. Bom, vou comprar meu poderzinho aqui. Poder aleatório. Vamos ver. Quer comprar um poder aleatório por 10k? Quero. Comum, lendário, comum. Tá, vem um comum. Beleza. Mas o que que é esse poder aqui? Ah, é uma fruta, né? Deixa eu ver. Vou comer. Poder da invisibilidade, mano. É, eu não tenho nenhum. Vou comer, né, mano? Será que ele dá alguns poderes de bater também? Alguém me pediu pedido de... Ah, não, pedido de troca. Ih, eu morri? O que que é isso? Eu como e morro, velho. Poder da invisibilidade. Eu posso ficar invisível. Uau, quem diria, hein? Só que agora nem eu sei onde é que eu tô. Ali, ó, tem um cara ali, ó. Será que ele vende espada, mano? Alguma coisa assim? Vendedor de katana. Nossa, eu devia ter comprado isso em vez de ter comprado esse poder horrível. Eu vou farmar mais um pouquinho ali e daí eu vou comprar uma katana, gente. Ou outro poder. Eu vou comprar uma katana e outro poder. Só pra mostrar aqui pra vocês. Tem um inscrito aqui no server, mano. Olha lá, ele mandou amarelo. Vou conversar aqui com ele, ó. Vou falar, tô gravando vídeo. E agora eu vou continuar farmando. Já volto, galera. Bom, terminei de upar aqui. Eu consegui mais de 40 mil já upando. Eu deixei upando um pouquinho mais do que eu precisava, né? Peguei de novo a missão aqui. Eu nem quero cancelar. Eu percebi que se você fica aqui, ó. Dá pra ficar batendo no negócio e eu já consigo pegar a missão logo em seguida. Então isso aqui é meio que um bug aí do jogo, né? Sei lá. Bom, vamos ver. Eu posso comprar agora um poderzinho. Que 10 mil. Só que eu quero ver o que mais eu posso comprar, né? Eu tenho 40 mil. Nossa, o que tá acontecendo, mano? Nossa, tá travando pra cacete. Aí, voltou. Porque tem muita gente brigando lá, né? Comprei a katana. Foi 5 mil a katana. Ó, bacana a katana, né? O design dela. Bonitinho. O que esse bicho aqui fala? Ah, pra pegar. Ah, uma fruta da escuridão. É isso? Nossa, uma fruta lendária. Vou comer, mano. É, ó. Dark Power. Nossa, vou comer. Solto assim no chão. Comi. Hippie Dark. Ué! Ah, não. Eu morri porque eu comi a fruta, né? Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Nossa, já vem tudo liberado, mano? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Eu não quero fazer troca nenhuma. Eu vou tentar matar aquele... Aquele bicho que a gente viu aquela hora. Aqui, ó. Esse daqui mesmo. Será que eu consigo pegar a missão dele? Chefe Floppa. Ah, eu preciso de nível mais 100. Meu Deus, tô 55. Mas eu vou tentar matar ele mesmo sem pegar a missão. Pó vim, pó vim. Tome. Consigo fazer nada contra o bicho, mano. Tá, é legal esse poder aqui, mas sei lá, mano. Dark Pool. Tome. Tá dando dano? Eu nem entendi como é que funciona esse poder. Olha, veio todo mundo atrás de mim. Eu vou tacar um buraco negro. Buraco negro! Uh, olha que da hora. Ah, é bem feito até as animações, né, mano? Tome, tome. Bola escura. Que louco. Ué, por que a bola escura foi lá e... Ué, nada a ver, mano. Tornado sombrio. Nossa, velho. Não sei se... Eu não posso dizer se eu gostei ou não desse jogo, mano. Ele é meio bizarro, né? Mas acho que esse que é o intuito dele. Não, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Olha lá, isso aqui é uma fruta também? Vou pegar, velho. Fruta do que esse aqui? Incomum. Não é raro, mas é incomum. Nossa, mano. Olha o tanto de ponto que eu tenho. Quanto que é 165 dividido por 4? Acho que não tem como, né? Divididos por 3 é 55. 55 aqui, mano. Tem como eu colocar 55? Ah, dá pra escrever aqui, né? 55, isso. E eu vou colocar em... Defesa. Força. E... Poder, talvez? Acho que poder. Katana eu não vou usar, né, mano? Vou colocar aqui em poder. Olha lá, tem uma fruta aqui de gelo. Também. É de gelo? Será? Olha, é raro, hein? Eu vou comer, mano. Eu não aguento mais esse poder de... É de... De gelo. Vou comer. Eu como. Ah, que delícia. Eu morro. Sei lá o que acontece. Vamos nessa, mano. Quero testar esse poder da neve aqui. Não é de gelo, é de neve. Vamos lá. Lançar neve. É uma bola de neve que eu taco, né? Acertei até o bicho de trás ali dele. Cúpula de neve. Nossa, esse aqui é bem feito, mano. Eu tinha visto isso. Olha, vai congelando os bichos que tá dentro. Orra, mas é bem overpower esse, hein? Tornado de neve. Zona de neve. Vou pegar aqui. Tem mais coisa pra eu comprar, mano? Eu tô level 58 ainda. Nossa, vai demorar pra eu conseguir outro level, hein? Bom, tô level 62 aqui. Eu vou chegar ali no level 100, que é da próxima missão, né? E daí eu... Ah, eu nem... Eu tenho logia contra eles, né? Nem consegue me bater. Eu vou chegar ali no level 100 e eu já volto, gente. Eu saí do servidor e entrei de novo. E, meu Deus, olha isso aqui, mano. O que que é isso, velho? Bom, eu não sei que frutas são essas, mas eu vou pegar todas, né? Eu não tô nem aí, mano. Vou pegar literalmente todas. Não sei por que que soltaram tanta fruta. Será que é porque eles estão... Ah, pegar poder aleatório? Eu não, mano. Ó, mas veio um monte de fruta comum e uma rara. Qual que é essa fruta aqui, será? Não dá pra saber, né, mano? Se eu coloco aqui... Ah, aqui, ó. Ice. Ice eu acho que é diferente de gelo, né? Então eu vou comer, mano. Tô nem aí. Ah, comi. Morri. Que bagulho esquisito, gente. O que que é isso, velho? O que que é isso? Isso. É, eu taco um flopa. O que que é flopa? É um meme isso? Ice floor. Ah, eu faço um chão de gelo. Chão de gelo. Orra. Da hora esse bagulho, hein? Vamos ver. Ice ball. Bola de gelo. Legal, mano. Corrida de gelo. Ó. Eu sou gelado. Olha, ele mata, mano. Ele dá dano. Eu congelo os bichos? Ele não para nunca de correr? Nossa, mas esse aqui é o poder mais overpower que tem, né? Porque como que acerta alguém assim? O mais roubado. Eu posso ficar rodando aqui em volta dos bichos. Mas ele não dá muito dano também, né? Ah, mas eles ficam congelados. Fica frio aí. Fica frio aí. Estou com sede. Eu só vou beber água. Fica frio aí. Já entendi, já entendi. Fica frio aí. Quem lembra dessa cena dos incríveis? Mas vamos ver. Eu tenho muitas outras frutas aqui, mano. Eu quero testar outras. O que é essa daqui? Fruta de voar. Vamos ver se essa é boa. Comi. E acho que essa aqui não é loguei, hein? Comi. Morri. Como é que é? Ué? Ué? E aí? Cadê a fruta? Como é que eu vou, mano? E agora, mano? Não entendi essa fruta. Ah, é assim? Ué, gente. Não entendi. Tá. Não entendi essa fruta. Gostaria de ter entendido. Deixa eu ver. Aqui em menu tem outras coisinhas, né? Tem 51. 51 divididos por 3 é... 17, eu sei. Eu sabia. Beleza, meu. Tô fortão. Vamos provar a próxima fruta aqui. A fruta da bomba. Olha só, mano. Que da hora. Vamos comer. Morri. Cara, e aí? A fruta sumiu. O espaço que é da fruta aqui, mano? Nenhuma tá funcionando. O que eu faço? Ó, e essa da bomba é loguia também. Que legal. Eu queria comer uma da bomba no Blocks Fruits, mano. Eu nunca comi também. Mano, eu adoraria saber como é que eu uso a fruta. Será que eu buguei? Será que eu tô bugado? Sei lá. Eu vou matar esse bicho aqui e vou comer outra fruta, mano. Vamos ver. Essa aqui é a fruta da bomba também. Eu vou comer de novo. Vai que agora funciona. Morri. Ah, agora deu certo, mano. Por que que deu errado a outra vez? Tiro de bomba. Ô, louco, bicho. Isso aqui é o comum? Hum, mó da hora, velho. Tiro de bomba tripla. Tá maluco, bicho. Tiro de bomba tripla. Um som de arma, mano. Ah, é da hora até, né, mano? Olha lá, mais fruta jogada no chão. Vou pegar. Até porque eu perdi a última fruta que eu tinha, né? Não consegui nem testar. O que que é essa daqui, será? Olha lá, de voar de novo, mano. Eu vou comer. Eu gostaria de saber como é que voa. Olha lá. Morri. Tá aqui, ó. Voar. Nossa, mas que sem graça, mano. É literalmente só isso que faz. Meu Deus. What the fuck? Por que que ele voa assim, mano? Tá bugado ou é isso? É isso mesmo, mano? Eu consigo subir? Nossa senhora. Olha, e o que que é isso aqui? É eu ali, mano? Ah, que é onde começa o jogo, né? Como é que eu paro? Aqui, ó. Que loucura, mano. Dá pra eu bater em mim mesmo? O que? Eu sentei. O que tá acontecendo? Meu Deus. É muito bugado isso aqui, mano. Olha isso. Por que é desse jeito que eu voo, mano? Vou procurar outra fruta por aí. Aproveitar que eu sei voar. Olha, ó. Será que não tem fruta ali naquela ilha? É, eu cheguei aqui. Não tem umas frutas jogadas por aí? Aqui, ó. Fruta. Uma fruta aqui, ó. Ó, tem uma de neve, uma incomum e uma rara. O que que é essa incomum aqui? Fruta do giro? Legal, hein? Vamos ver. Morri. Levantei. Soco de giro. Vamos ver. Esses bichos são bem fortes, ó. Level 750. Sei lá. Não sei se eu achei muito forte isso aqui, não, hein? Voo giratório. Meu Deus do céu. O que que foi isso? Tá, que bom que eu voltei pra cá, mesmo. Porque eu não queria ficar lá. Não tem nenhuma fruta aqui no chão. Vou pegar uma outra fruta, então, mano. Aleatório. Raro e incomum. Comum. É lógico que eu vou pegar comum, né, mano? E é do que essa daqui? Meu Deus, eu tô muito bugado. Olha isso. Ó, o que que tá acontecendo, velho? Essa é a frase que eu mais falei nesse vídeo, né? O que que tá acontecendo? Bom, vamos ver o que que é. Ah, de voar. Não, muito sem graça. Vou pegar outro poder aqui, mano. É só 10 mil mesmo? Raro, comum. Raro, comum. É lógico que vai vir um comum, né, mano? O que que é esse? Ó, dá chama. Esse aqui, pelo menos... Ah, não, dá bomba. Eu vou comer, mano. Porque pelo menos é mais legal do que o... Ó, morri. Gente, eu tô muito bugado. Nunca mais eu vou desbugar? Eu vou continuar upando esses monstros aqui. Bom, tô quase chegando aqui no level 100. Tô level 99. Acho que mais essa missão aqui. Eu já consigo chegar no level 100. Vamos ver. Level 100. Beleza. Finalmente, né, mano? Eu quero dar mais uma explorada aqui pelo mapa. Olha, o que que tem aqui? Vendedor de... Pergaminho de missão? Pergaminho de missão. Esse item aumentará seu limite de missão em uma. Olha, que legal, mano. O máximo que dá pra pegar é 3. Quanto que custa? 500 mil? Nossa, eu tô com 118. Bom, tudo bem. Ah lá, o chefe flopa. Esse aqui que eu tenho que matar mesmo. Se eu pegar esse level aqui. Pó vim, pó vim. Tome, tome. Nossa, mano. Quase morri com um só. O que que tá acontecendo? Travei. E ele vai vir me pegar, mano. Não entendi o que aconteceu, velho. Vou comprar mais uma fruta aqui. Vai que vem uma boa. Vem, pó vim. Raro, incomum, incomum, incomum. Só veio comum até agora, mano. O que que é? Nossa, da invisibilidade. Nem quero nem saber. Vou pegar outra. Lendário. Olha isso, mano. Qual que veio? Ó, tá brilhando. Parece a light. Será que é light? Gold power. Poder do ouro. Vou comer, mano. Vamos ver. Deve ser boa. Morri. Voltei. Ó, tem um gold sharks. Tubarão dourado, mano. Nossa. Que isso? Não entendi o que foi isso. Eu tinha visto isso aqui, mano. É um cabide. O que que isso aqui faz? Comprar item. Cabide. 7.500. Vou comprar, mano. Pra que que serve isso aqui? Ah, uma espada. Só que é um cabide. Nossa, a katana era bem mais da hora, hein? Ataque de cabide. O que que o ataque de cabide faz, será? Porra, mas o cara mata... Olha, eu tá com um cabidão, mano. Tá com um cabide grande. Da hora, hein? Eu vi também que tem ali, mano. Aquele bicho lá, ó. Meme Beast. A besta meme. Tentar matar, mano. Vou enfrentar, vou enfrentar. Tô nem aí. Só vou colocar aqui meus pontos de status, porque eu devo estar cheio de pontos de status. Deixa eu ver. Nossa, 81, mano. Quanto que é 81 divididos por 3? É 27, mano. Eu já sabia. Bo vim... Besta. Tome. Taquei um cabidão, mano. Ó. Põe na cara dele. Não deu um de dano, mano. Não saiu um fio de cabelo da vida dele. Vou tacar de novo. Tome. Ele nem sente, mano. Ele nem sabe o que aconteceu. Vamos lá. Eu vou tentar matar ele com isso aqui, então, velho. Golden Sharks. Ó. Taquei dois tubarão nele. Pilar de ouro. Nossa senhora. Não me deu dano, mano. Nuvem de ouro. Olha que massa, velho. Eu sou o Goku. Que da hora, velho. Corpo de ouro. Nossa, agora eu sou... Pera aí. Eu sou feito de ouro? Não entendi. Corpo de ouro. Nossa. O que foi isso, mano? Tá. Eu vou matar aquele boss, mano. Só pra eu não dizer que eu não matei. Aqui. Eu vou pegar a missão. Eu já tô com a missão dele. Ó, vim. Tubarão de ouro. Tubarão. Ah, mano. O cara chegou aqui destruindo tudo, velho. Vou pegar minha nuvem de ouro aqui e vou sair daqui. Dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olha, eu posso ficar andando em cima da nuvem. Que bizarro, mano. Pilar de ouro. Parece a mesma coisa que a de areia, só que é de ouro, né, mano? Corpo de ouro. Meu Deus, olha isso, velho. Será que ele consegue me matar se eu tô assim de ouro? Acho que ele não me dá dano, né? Ele dá? Nossa, ele dá sim. Tubarão de ouro. Tome. Pilar de ouro. Essa fruta existe no anime, mano? Ou inventaram pra esse jogo aqui? Achei meio aleatório. Toma esse tubarãozão aí. Toma esse pilarzão aqui. Aí, morreu. O cara é muito bom, né, velho? Só que eu sou feito de... Ah, tá. É porque só o corpo, a cabeça fica normal ainda, né? Pô, bacana. Eu fico bem rápido, né, mano? Olha a minha velocidade, hein? Vou matar de novo esse bicho aqui. Então é isso, mano. Sei lá, esse vídeo vai ficando por aqui. Meu veredito do jogo. Legal. Não sei se é divertido. É divertido, divertido. Não sei se é bem feito, né, mano? Porque ele é bem bugado. Talvez eu faça outros vídeos disso aqui, se vocês gostarem desse tipo de jogo. É isso. Não se esquece de deixar aquele like. O desafio de hoje é deixar o like com o dedão do pé de novo. De novo. Só que dessa vez, é com o dedão do pé do pé esquerdo. Se você for destro, né? Se você escrever com a mão direita, chutar com o pé direito, Então você tenta dar com o pé esquerdo o like aí. Quero ver. Se você conseguir, coloca aí nos comentários. Consegui. Duvido, mano. Duvido que tu consiga. Tenta aí. E também se inscreve no canal, porque eu tô trazendo vídeo como esse aqui todos os dias, mais ou menos. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por ter se inscrito no canal e ter deixado aquele like. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.